E aí galera, beleza? Mais um videozinho aí de Jefferson Atureza, vídeo mato. Então pessoal, esse vídeo de hoje não é muito agradável. Eu venho fazer esse vídeo aí para vocês com muita tristeza, mas nós posta vídeo aí, vídeo bom e vídeo ruim, né? Mostrar aí o dia a dia como é. Então, aqui é o meliponário. Vocês podem ver que eu construí. Só que essa abelha aqui, Urussu, tá tão bonita, rapaz. Tão bonita, mas infelizmente definhou. Olha só, cada pote, pote de mel grandão. Quando eu olhei agora esse araratas na entrada, esse daqui é os potes novos que elas tinham feito. Tem que ter o melzinho aqui, ó. Esse daqui era o ninho. Abrindo aqui podem ver, não tem nada. Por algum motivo essa Urussu morreu. Não sei dizer o certo, o que foi. Vou partir o troco agora, sabendo que ela tinha morrido. Tem aqui pólen, sinal de folhido zero. Não tem folhido. Tinha folhido essa cipola que estava toda cheia de larva. Beleza? Vocês podem ver aí, não tem. Ela definhou por algum motivo. Beleza? Tem até um besouro dentro. Eu não sei o que foi. Aconteceu, mas, infelizmente, ela morreu. Essa cera aqui vou usar para atrativo. Infelizmente, com muita dor, essa Urussu aqui definhou. Infelizmente. Tá tão bonita, o movimento deve estar tão show. Tá aí, ó. Cada potão, uma genética bem boa, mas, infelizmente, definhou. essa Urussu. Não sei o certo que foi. Pode ser envenenamento. Tá aí. Meliponar aqui, ó. Vou desmanchar essa parte aqui, que o meliponar já está pronto para as Urussu futuramente. só faz as telhas. Mas, depois, eu compro mais umas Urussuzinhas para colocar aqui. Beleza? Infelizmente, pessoal, definhou essa Urussu. Minha folha já está começando a chegar, porque eu abri o tronco. no começo do verão, tive essa infelicidade de ter morrido essa Urussu, né? Mas, tá aí, pessoal. Nós postamos vídeo de sucesso, vídeo ruim também. E aqui está o meliponar das Mirim. Acaba chega perto e ela se expande. Essa aqui é uma Urussuzinha, também. Uma divisão do menino. É isso aí, pessoal. Infelizmente, essa Urussu morreu. Definhou, né? Mas, tá valendo. Logo, logo, estaria adquirindo mais enxame. Em nome de Jesus. Tem entrega na mão de Deus, né? Esse aí, valeu. Até o próximo vídeo que Deus permitir.